Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos! E eu já começo o vídeo hoje grudando, gente! De louca por um banho! Ai, pois é! Gente, hoje é sexta-feira, talvez eu vou postar esse vídeo ainda hoje, vou ver a hora que eu vou terminar de gravar ele, porque leva um tempo pra editar, leva outro tempo pra subir pro YouTube, é depois que sobe, tem capa pra fazer, tem tag, tem descrição. Não é simples assim, não, gente! Não é não! Leva muito tempo pra você chegar o vídeo prontinho aí na tua casa. Então, não sei! Se der tempo, né? Porque eu não gosto de postar vídeo muito tarde. Se passar das sete horas e eu tiver com tudo pronto, eu deixo pra postar amanhã. Se antes das sete, eu posto ainda hoje. Mas eu acho que dá tempo, porque eu sou bem rápida. Quando eu quero fazer assim, eu sou bem prática. Então, gente, o vídeo de hoje será um vlog, mas eu vou começar diferente. Hoje é sexta-feira, eu acho que na sua cidade, em todo lugar, tá tendo Black Friday. Não sei se eu falei certo, talvez eu tenha falado errado. Talvez. E eu fui de manhã no Black Friday, eu acho que eu estou falando errado. Vocês estão entendendo, né? Do supermercado, eu fui de manhã. Vai ser a única Black que eu vou aproveitar todo ano, eu corto de manhã e eu vou na Black. Vou falar só Black agora, tá? Porque o Friday eu falei errado. Eu vou na Black do mercado todo ano. Até tem um vídeo ano passado que eu fui, eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois que você assistir esse. Tá bom? Eu fui também. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Acontece que eu esqueci de levar o meu celular pra gravar lá no supermercado. Eu sou muito blogueira. Esqueci. Aí eu ia gravar com o celular do Joba, aí eu fiquei pensando, um trabalhão que ia dar pra não passar pro meu celular, porque não dá pra enviar pro WhatsApp vídeos assim. Ah, ia ser um trabalhão. Então, eu pensei comigo, né? Vamos economizar tempo? Em casa eu mostro as compras e explico pro pessoal que eu esqueci. E outro porém, gente, é... Ah, eu sou muito blogueira, cara. Eu faço tudo certinho. Outra coisa, ele jogou a notinha fora. Eu esqueci de pegar lá no mercado, na mão dele. Sempre pego lá, mas esqueci. Hoje eu acordei, mas pareci que eu não tinha acordado. Aí, agora de pouco eu falei pra ele, eu falei pro Rian, pro Renan pegar com ele a notinha e ele falou que ele jogou fora. Então, vamos fazer assim. Eu vou deixar na tela o precinho das coisas, porque eu tenho no WhatsApp do mercado e eles mandam folheto, mandam promoção. Então, eu vou dar uma olhada lá antes do editar e vou deixar na tela os valores, tá bom? Aí, eu quero que vocês falem se aí na cidade vocês teve isso, se vocês acham que realmente compensou, se vocês acham que eu fui enganada, que eu fui boba e que não valeu a pena, me fala aqui, tá bom? E não é compra, assim, de mês, nada disso. Eu só aproveitei mesmo a Black. Comprei coisas que estavam na promoção da Black. A única coisa que eu comprei que não estava na promoção foi um queijo ralado, porque eu estava precisando. Mas eu peguei coisas da promoção, coisas que eu até já tinha em casa, mas porque estava na promoção, eu fui lá e aproveitei, tá? Então, vou lá mostrar pra vocês agora que o meu ajudante, Renan, ele... Olha as sacolas. O Renan está colocando tudo ali na mesa pra mim, olha. Então, vou lá mostrar pra vocês. Então, gente, aqui está as coisas. Vocês ignorem barulhos da oficina, tá? Porque não tem como, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui na tela o preço das coisas que eu encontrar lá no aplicativo, no WhatsApp que eles me mandam. Se não tiver alguma coisa, porque eu não achei o preço, tá bom? E alguma coisa que eu lembro também, aí eu vou falar. Eu peguei um toddy desse aqui, pequeno, porque aqui em casa a gente tem acho que dois de 800 gramas, se não estiver enganada. E eu peguei só pra aproveitar mesmo, porque ele acho que estava três de alguma coisa. Vou deixar aqui na tela, porque esse eu não lembro. Esse daqui eu também não lembro o valor, vou deixar aqui na tela também. A gente pegou dois, só tem um aqui, Renan. O quê? A maionese. Não, não precisa pegar o outro, não. Mas eu peguei dois. E esse achocolatado pros meninos. Pra mim também, né? Porque eu também gosto. Esse daqui a gente tá 59 centavos cada um. E tem o limite de 12 por pessoas. Aí a gente pegou 12. E ou pôr na geladeira pra gelar, pros meninos tomarem assuntos e lanchinho da tarde, né? E aqui tá... A gente pegou essa bolacha recheada, o biscoito. Não sei como é que vocês chamam. Mas esse daqui eu nunca comi, eu nunca comprei dessa marca. Então, eu não sei se é boa, mas a gente comprou. Esse daqui eu acho que tá 56 centavos também. Não sei se eu tô enganada, eu deixo aqui na tela. Tá? E só podia pegar cinco por pessoas, porque tem limite. Então, a gente pegou cinco. Peguei esse queijo ralado aqui, que não tava na promoção. E esse da Nônia aqui, de camada. Cadê a camada? Ó, gente, cadê a camada? Ó. Ele tem camada de tipo uma calda de morango, né? Ó. Aqui. E o iogurte por cima. Ele é muito gostosinho. Ele custa dois e pouco, eu acho. Ele tava... Ai, eu não lembro, gente. Vou deixar aqui na tela. Mas não tava nem um real. E tinha um limite de cinco também. Aí a gente pegou cinco. E o feijão. A gente pegou esse feijão. Esse feijão aqui eu nunca usei. Mas o Júlio deixou ele escuro. Mas aí a gente coloca de morro e dá tudo certo. Ele tava cinco e pouco, eu acho. Mas eu vou deixar aqui na tela também, porque eu não lembro. E aí a gente pegou dois, né? Não vai barato. Eu não acho barato cinco e pouco. Não, mas... É... Tá mais caro, né, gente? Infelizmente, as coisas vão estar mais caras. E peguei duas massas de bolo dessa daqui. Essa aqui de churros pra me experimentar, que eu nunca fiz. E de laranja, que a gente gosta, né? Que aí eu faço com caldo de chocolate. E esse daqui, acho que tava um e 99 ou um e 79. Como eu não tenho certeza, eu vou deixar aqui na tela. Eu peguei só dois, porque eu não sei se essa marca é boa. Eu já usei trigo dessa marca. Aliás, eu uso bastante trigo deles. Mas a massa de bolo eu nunca tinha usado. E eu já tenho uma aqui no armário. Eu já peguei só dois mesmo. E essa massa de sêmula, eu peguei um pene e um parafuso. Que eu acho que já vou estar fazendo almoço hoje com carne moída. Que aquele senhor ali gosta muito, né, Renata? E esse daqui eu esqueci o preço também, gente. Já não tava na promoção. Vou deixar aqui na tela. O café eu também esqueci. E esse café aqui também tava bem barato. Eu acho que é três e alguma coisa, se a gente estiver enganada, gente. Ele custa sete, pouquinho. E tava metade do preço, bem dizer. Aí eu peguei dois também. Porque café até que dura aqui em casa. Eu faço praticamente uma vez no dia. Quando eu tô com vontade, eu faço na minha cafeteira lá. Que é só uma colherzinha. Então até que dura. E eu já tenho aqui também. E esse da tua toalha, gente, tava R$1,99. Eu peguei só um porque eu também já tenho aqui. Agora esse daqui eu achei que foi a promoção da vida. Porque ele tava R$6,99. São 12 rolos de folha dupla, gente. 12 rolos. Então, assim, eu acho que tava super, super barato mesmo. R$6,99, se a gente estiver enganada. E a manga. Eu peguei três mangas. Só que estourou o saquinho. Aí uma tá lá na fruteira já. Mas a manga tá R$0,99 o quilo. Aí eu peguei duas. Quer dizer, eu peguei três. Mas é porque ela tá meio verde. Então eu não quis pegar muito. Porque quando madurar, vai madurar tudo de uma vez. Aí estraga. Esse arroz a gente pegou três. Que era o limite de pacote. Era três também por família. Três por pessoa, né? Por compra. E eu acho que ele tava R$15 e alguma coisa. E ele tá custando R$22, R$20, né? Eu acho que R$15 ainda é um absurdo. Mas tá mais barato do que o normal. Então a gente aproveita, né? Agora eu vou virar pro outro lado. Aqui, gente. A gente pegou esse desodorante suave. Eu comprei um outro dia na loja americana. Desse daqui pra mim. E eu gostei. Então tá em promoção. Acho que tá R$4,99, se não estiver enganada. Mas eu vou deixar aqui na tela. E aí o Joppe pegou esses dois aqui pra ele e pro Rian. E eu peguei esse daqui pra mim. A gente nem tava precisando. Mas aproveitamos. Peguei esse shampoo Monange. Ô, Jesus. Shampoo e condicionador. Eu não vou lembrar o preço agora. Mas eu vou deixar aqui na tela também. E eu sei que são preços diferentes. Eu acho que o condicionador sempre é um pouquinho mais caro, né? Eu não uso Monange. Só que quando tava um preço bom, eu comprei. Qualquer coisa os meninos usam e pronto, né? Tá ótimo. Aí eu peguei até de lisos, assim. Porque se eu for usar, eu gosto de shampoo de cabelo liso. E esse sabão em pó, gente. Esse sabão em pó tava R$1,99. Eu nunca usei esse sabão. Mas na verdade, eu nunca tinha visto. Eu não sei se é bom. Eu só sei que ele tem um cheiro maravilhoso. Porque a gente mexe aqui no saquinho e sai um cheiro magnânimo. Muito cheiroso, de verdade. Eu não sei se é bom. Nunca usei. Aí o Job pegou dois. E eu falei, ah, mas será que presta? Ele falou, qualquer coisa a gente mistura no outro, né? E tudo bem. Eu uso pra lavar banheiro, se não funcionar pra roupa. Mas eu vou testar na roupa. Depois eu posso até falar pra vocês se foi bom. E, gente, a gente pegou um pouquinho de sabonete. Cinco, porque era o limite também de cinco. Esse luxo tava R$0,99. Pegamos dois amaciante, candura. Tava três e alguma coisa. Mas tudo que eu não souber, vou deixar aqui na tela. Aí a gente pegou dois, porque eu já tenho aqui em casa. Eu tenho, acho que, dois em casa. Tenho um concentrado do Downy. Tem bastante amaciante. E esse daqui eu não sei o preço também. O Job pegou lá, eu nem olhei. Ele pegou dois, mas eu vou deixar aqui na tela. Porque também tava na promoção. E essas foram as coisas, gente. Eu vou deixar aqui na tela o preço. Eu não vou saber o valor total que deu. Porque, como eu disse, o Job perdeu a notinha. Olha o tanto de sacola lá pra juntar. Então, como eu disse, o Job perdeu a notinha. Então, eu não vou saber o valor total. E eu sempre esqueço de silenciar esse quê? Pra mim, falar pra vocês. Mas passou aí na tela os valores. Aí vocês falam pra mim se vocês acham que compensou ou não. Eu achei até que foi legal. Mas eu achei que eles podiam ter colocado na promoção coisas mais... Outras coisas mais assim, como que eu posso dizer. Que a gente usa mais, entendeu? Mas tudo bem. O que eu achei que mais valeu a pena foi esse aqui, gente. De verdade. Tô perdendo que tava muito barato. E foi isso, gente. E agora vamos dar continuidade ao nosso vlog. Gente, eu vou mudar. Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu tinha comprado um rack aqui pra sala. Aí, ó. Eu mandei revelar essas fotos dos meninos. Eu não gostei muito dessa. Porque o Rafa, ele ficou muito aqui, ó. Mas, sabe por quê? Porque aqui atrás desse carro tinha um homem. E eu pedi pra tirar o homem. Mas eu pensei que eles iam fazer alguma coisa tecnológica, sabe? Alguma edição, alguma Photoshop. E não cortar. Assim, cortou literalmente. Então, eu vou usar. Mas só que eu acho que depois eu vou procurar uma foto que pareça mais ele. direitinho e colocar. É que eu acho essa foto bonita. Porque ficou a escadinha. E aqui, gente, é uma foto do meu casamento. Ó, meu Deus. Essa foto, ela tá bem velha. Porque ela tem 17 anos, né? É, gente. Eu vou fazer 17 anos de casado em março. Casei com 16 anos. Olha a carinha. Que menininha. E te malia. E... Virou esse aqui. Antes, depois. Ah, mas eu achei que a gente ficou mais bonito. O tempo eu acho que tá fazendo bem. Eu acho. Olha só. Eu gostei muito dessa foto aqui. Eu achei que ficou a melhor. Porque, olha, eu não sei se é o porta-retrato. Que deu um realce aqui nas cores. Ficou muito bom. E essa daqui, que é do mesmo dia. Desse daqui. Que é um passeio que a gente fez. E eu tenho até vídeo aí no canal desse passeio. Foi a primeira vez que a gente saiu passear com os meninos depois da quarentena. Olha só. Ficou muito legal, né, gente? Aí eu vou colocar esses porta-retratos no rack novo. Porque eu quero deixar bem decoradinho, bonitinho mesmo. Quero dar uma cara nova aqui na sala. E assim, como eu não... Virar pra cá por causa da luz. Como eu não tô podendo dar aquela cara nova de reformas, né? Então, vamos dar as coisas que dá pra mudar. Que é o rack. Vai chegar, eu acho que segunda-feira. E aí eu quero deixar bem... Ó, um monte de coisa. Tá vendo? Todas essas coisas aqui que eu falei pra vocês que eu me incomodo de ver. Eu vou esconder. O rack, ele tem portinha. Vocês vão ver. Vai ficar bem legal. É um rack retrô. Lindo, maravilhoso. Vai ficar bem da hora em cima. Eu quero deixar pouca coisa. Tipo, o roteador. Porque não tem como tirar o porta-controle. E os porta-retratos. Vocês vão mostrar tudo pra vocês. E aqui, gente, acabou de chegar do Mercado Livre. É... Como é que chama? Capa de almofado. Pra mim, as almofadas estão horríveis. E aí, como as almofadas são boas. Só as capas que estão feias. Eu comprei as capas. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir junto pra vocês. Ó. E eu comprei, gente, tudo num tom marrom. Porque é o tom do sofá, do tapete. E eu não quero mudar por enquanto. Por enquanto, né? Então, vai ficar legal assim, ó. Elas são em suede. Ó. Dá pra ver, né? São em suede. Aí, são duas suede. E essas daqui, eu esqueci o nome delas agora. Aí, esqueci o nome. Mas tem um nome também, esse pano aqui. Eu só sei que esse é suede. E esse é o... Esqueci o nome. Mas essas estampas aqui, elas estão em alta, né? Achei legal. Aí, é o joguinho. Só que é assim, né? Pra usar junto. De zíper, ó. Bem boa mesmo. Gostei. Eu vou colocar só no dia que montar o rack, pra ficar tudo organizadinho, bonitinho. Até os porta-retratos, eu não tô usando também. Eu só coloquei as fotos lá, porque eu não aguentei. Queria colocar logo. Mas eu vou colocar no rack, só o dia que chegar. Olha lá, gente, como tá a capa da minha almofada. Já costurei mil vezes. E não adianta. Tava na hora, né? Alguns momentos depois... Gente, já tamo no pós-almoço. É, do pós-almoço. Bem pós-almoço mesmo. Duas e onze, ó. Ficou no vermelho. Ah, até que não. Tava queimando, não sei o que tava. Ai, ai, eu tomei um banhozinho, porque me deu uma dor de cabeça, gente. Uma dor de cabeça. Ai, eu tomei um banho. E o Rafael tá juntando ali a ração da menina. Ó. Que ele chutou o potinho. E ó o que ele fez, né? Agora vai juntar. Então, é... Acabei de tomar um banhozinho aí, com uma dor de cabeça lascada. Aí, eu fui tomar um banho. Que eu falei pra vocês, que eu tava louco pra tomar banho. Porque eu gosto de tomar banho de manhã. Mas como eu acordei e já fui, não deu pra mim tomar banho. E aí, toma. Deixa eu colocar essa toalha aqui. Não vai não, pra secar. Aí, é... Nossa, gente. Eu sou movida a banho. Eu não tomei banho de manhã. Eu não tava me aguentando. De calor, de grudades. Ai, eu não gosto. Gente, eu... Eu detesto calor. Eu não sou do calor. Eu sou do frio. Eu gosto do frio. Mas eu não sei no lugar errado. Aí, agora eu vou lavar essa louça aqui, ó. Do almoço. E... Passar um aspirador na casa só. Não vou fazer muita coisa hoje, não. Porque minha cabeça não tá legal. Então, vou fazer as coisas devagar. Não tá agora, né? Porque tava. Mas ficou ruim. E... Já tomei remédio. Ai, gente do céu. Rafael, tem que juntar rápido. Chegou o hack. Ó. É... Tava previsto pra chegar segunda-feira. Mas já chegou a hora que eu tava tomando banho. Ó. Ele é praticamente do tamanho do outro, né? Que é essa coisa aqui toda. E o montador vem montar amanhã. Então, no próximo vídeo, já vou mostrar pra vocês o hack novo. As mudanças que eu vou fazer na sala. Só, né? Já pra mudar um pouquinho a cara. E eu esqueço de diferenciar isso aqui. E... Ficar diferente pra gente passar o final de ano, né? E agora, deixa eu apressar esse menino pra aqui. Gente, eu não sequei meu cabelo. Olha como ele fica ondulado. Quando eu não seco. Mas eu vim aqui finalizar o vídeo, gente. Porque o vídeo já não tá muito bom. É... E eu tô com dor de cabeça. Tô achando que eu não vou fazer grandes coisas a mais. E eu nem lavei a louça ainda, gente. Eu vou lavar. Horinha. Eu vou terminar de editar esse vídeo. Vou deixar ele renderizando. Que demora uns 20 minutos pra renderizar. E nesses 20 minutos eu vou lavar a minha louça. E... Gente, só vim falar pra vocês. Assim, dá um feedback sobre mim. Que... Ah, é barulho da oficina. Vou esperar passar um pouco. Deu uma diminuída lá. É... Eu estou bem melhor, gente. Bem melhor. Vocês viram que eu postei aquele vídeo na segunda-feira. Tava bem mal. E eu achei que eu não... Eu achei, não. Tinha quase certeza. Que eu não ia conseguir postar a vídeo quarta e sexta. Mas na quarta eu consegui. E hoje sexta, se Deus quiser. Vocês vão estar assistindo esse vídeo também. É... Eu estou bem melhor mesmo. Eu acho que o remédio, ele me deu um... O efeito colateral. Eu fiquei uns dois dias... Eu fiquei, acho que, dois dias passando mal. Assim, com estômago ruim. Com cabeça meio voada. Meio... Tonta, sabe? Mas eu estou bem agora. Graças a Deus. E... Em relação aos nervos, também estou bem. E... Então é isso, gente. Eu dei uma parada aqui. Vocês perceberam? Que meu cabelo voltou mais seco. O jovem subiu aqui. Eu dei uma parada pra me falar com ele. E é isso, gente. Estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz que eu estou recebendo mensagem até hoje de vocês. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Então, ó. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece de deixar aqui pra mim. Se vocês acharam os preços legal. Ou não tão legal assim. E me conta se aí também está acontecendo essas promoções. Mas eu acredito que sim, tá? Então, beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho